E aí Vejo um colega e esposa dele que morava em São Paulo Fizeram um churrasco e estava frio E deixaram a churrasqueira no quarto para esquentar o quarto Sabe? Morrendo intoxicados com carvão ar Meu Deus do céu Eu já vi gente que... Caralho cara Caraca véi Eu já vi uma notícia dessa também Caralho como assim velho É igual aqueles vídeos lá daqueles Indianos que ficam cavando os buracos Lá e faz casa Pois fez, está ali Teve um que eu vi que o cara botou umas velas lá Que porra fez uma fumaceira dentro De onde ele ia dormir Ele volta pela frente da escola Não volta não Caraca que loucura Que loucura Tá vendo Tô na casa de dois andar Botei no gen Na real gen é só de um aqui Tá Ju Faz aí eu fazendo a xerca O amarelo tá lagado É, ele tá Daqui a pouco ele cai, esse já não caiu Não, eu tô aqui, alô Não, relaxa O amarelo tá vermelhinho ali, ó Ah, a internet é muito boa O bom é que eu tô vendo Que os killers tão tentando me dar uns hits Lá da casa do caralho e não me acerta nem Fodendo Deve dar aqueles hits validation pra eles se bobear Ele me deixou 9 e 9 Eu consegui Eu levanto no breaker, porque vocês tão muito longe Eu termino Ele voltou aí, eu acho Ah, ele tá aqui, eu achei que tava com alguém Não Falei que ele me deixou 9 e 9 É, o Ghost fez? É É Já era Vamos terminar o game aqui Eu não conhecia a força do VPN na asia, hein Ele usa o VPN e fala que a internet tá ruim, chat Foi na dupla Dupla? Não, dupla Sai, capeta Eu tô 9 e 9 Meu Deus, ele me stalkeou também Ele não viu que stalkeou eu, Ju Ele não viu que ele me stalkeou Eu tava na frente dele te tankando Eu salvo ele, eu salvo Cadê a Mika? Eu salvo ele, eu salvo A Mika tá na escala Salva a Ju, salva a Ju Ele viu o amarelo Ele viu, aham Mas ele não vem na Mika? Não, tá em mim Não, tá no meu Voltou, voltou, voltou Voltou no gancho aí Ah, Mika, eu só vou pegar Chase com ele aqui Se ele ver em mim Outra da escola Ah, eu já sei quem é O WhatsApp? Não, olha esse gancho amarelo Hum, é o... É o Flyer? Tá comigo na escola Não, acho que é o Sosa Ah Tá comigo na escola O Flyer também tem isso aí Tem não? Nem sei, acho que ele nem joga mais T-back, t-back, t-back Corre, 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 corre Em Brutal Tá no porão da casa Vai me stalkear de novo T-back, 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 t-back Vou deixar ele stalkear, tá? T-back, 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 t-back Correu, correu, correu Largou, largou, largou Ele largou Ficou com medo, ficou com medo T-back, t-back Vai comigo de novo Stalk, t-back, 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 t-back T-back, 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 t-back Vamos ver se ele cai na play Não pulou Não pulou Fica da mãe Agora ele pulou Toma, sustinho de Zedem Não tomou não Preciso ir, mas vou acordar cedo Tem horário agora Tamo junto, Violet Vai lá Beijo, beijo Fica com Deus, tá? Se me tancar eu saio Ah, não sai, não sai, não sai, não sai Ele está roubando o meu set? Falta um geradorzinho só Ele virou em mim Falta um genzinho só Eu estava ali, escondido Ai, que às vezes eu não tenho como adivinhar onde que está Foi mal Fala Vai comentar Ele voltou Ele voltou Ele voltou em mim Ele voltou no gancho Botou no gancho Eu salvo Eu save Tranquei para ela Save the best Save the best Vamos hit aí, amarelo Ela save the best Ele largou Foi gen, foi gen, foi gen Não, até em mim É você Como é que tem um gen ali? Cai Ju e eu estamos no gen aqui na check Tá bom Quantos porcento? Eu salvei ela 20 Ele Vou salvar o elo em isso daqui Foi ele na dupla Não, não, não Tá voltando o demo Ele te viu o demo Foi na dupla Agora foi na dupla Tá dando te bag aqui no meio da rua Talvez foi na dupla A gente vai pegar o gen aqui no frente da escola Ai, de um só Tá em mim Vou cair agora Tô no gen no frente da escola O gen do fundo da escola foi feito? Foi na dupla É um embaixo da escola Um na casa Ah, tá Faz lá ela Embaixo da escola O da Ju tá muito adiantado Tá Faz embaixo da escola Vai pendurar aquele lado da Ju Uhum 90% Ju, puxa pra casa de De dois andares Eu salve e termino Chutou 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 Foi na Ju Chutou Chutou Tá comigo Ai, ele me deu o mindgame Qual jeito que eu vou ia lotar? Embaixo da escola aqui O maior mindgame do mundo aqui ele me deu Nossa, que mindgame bom velho Mindgame bom velho Ah, Ghost Tá trolando né velho Tá trolando né velho Tá trolando né velho T-Bag, T-Bag, T-Bag Acabou Acabou Já tô abrindo o portão da escola Tô indo pra check Lord Hope e Adrenal T-Bag, T-Bag Ah, Ghost Ah, Ghost Eu vou da W Sabe o portão da escola? Portão da escola, ah Tá Vou pra casa de dois andares Tá na lateral da escola Ok Estou stalkeado por enquanto Tá 99 Vem no portão aqui Não é ele? Não É do outro lado É onde tem o carro lá Nossa, humilhada T-Bag, 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 T-Bag Consegue bem? Consigo, acho que sim Eu sou bom Não tá mais stalkeado também Vou abrir Vou abrir Ele tá indo por trás da escola Eu tô aqui já no portão Salve, meu Daviri Como é que você tá, meu anjo? Tudo bem? Era o Ghost Face Caramba, pra mim Bobou Mostrou o que ele fez O Ghost Face Ele trocou o Nick Não dá pra saber quem é O Ghost Face A Song Senão E a Afinal hm Until you break down